O que eu queria entender, se for possível que o senhor me responda, é que tá, eu entendo a cultura do Honda é Honda. Eu entendo essa cultura do Honda é Honda porque a Honda tem vários braços, está presente em qualquer buraco do Brasil, com concessionária, isso eu entendo, beleza. Mas de onde veio essa cultura do dono de Honda, quando eu falo dono de Honda, não é o dono de Honda CB500, não é o dono de Honda CB1000, é o dono de Honda da Start 160, até de motos mais antigas da Honda, de que eles tem uma super máquina à frente das 150 da Yamaha. Eu tava conversando com os colegas de empresa, ele falou, não, e a Yamaha é legal, mas é que eu não gosto, porque o motor não desenvolve como o da Honda. Eu tinha uma CG150, que ela corria, que é uma beleza. Eu paro pra pensar, cara, você vai ler as especificações da moto, a Honda vai ter um pouquinho a mais de torque, um pouquinho a mais de cavalaria, mas recentemente eu tava até correndo no meu viário com um amigo, e as motos se equiparando, ele esticando o máximo que dava, também esticando o máximo que dava, e não teve uma diferença absurda, mas na mente do dono de Honda 150, 160, eles tem uma super máquina à frente da Yamaha. E, pelo menos pra mim, o que a Yamaha oferece de diferencial, né? Por exemplo, a Factor tem um painel completinho, tem um painel com indicador de marcha, tem indicação de rotação, quando a moto excede a rotação, começa a piscar, pra mandar você trocar de marcha. Tem também o indicador de economia de combustível, que eu acho interessante, isso inclusive me educou a começar a economizar combustível, porque eu tento manter a rotação da moto sempre de uma maneira econômica. E o dono de Honda, principalmente de Start, não tem essas informações no painel. Mas pra eles é muito mais jogo pegar uma Honda, porque Honda é Honda, e desenvolve muito mais. Eu quero saber, historicamente, de onde veio isso? Existe? Tem uma base histórica e teórica pra isso? Me perdoa pelo áudio longo. Muito obrigado. Um beijo, Luan. É legal você fazer essa pergunta. Sim, existe uma base, e é verdade. Por isso que o Honda é Honda. E eu vou te dizer, de uma forma, não vou entrar na parte técnica de cavalaria, de torque, mas eu vou te dizer que as motos 150 da Honda, elas sempre foram confiáveis. Desde a carburada, que é hiper confiável, e a 125, que foram as primeiras CGs. Então, quem tem, por exemplo, uma 125 varetada, e usa no trabalho diário de motofretista, mototaxista, o que quer que seja, sabe que é uma moto extremamente durável, que aguenta o tranco mesmo, aguenta a paulada. E, principalmente, as 2001, 2000, início, a primeira década de 2000. Então, são motos extremamente duráveis. E aí vem, e aí vamos falar de lá do início da Honda no Brasil, nos anos 70, com a CG Bolinha. Tanto que tem aquela, o fato que ocorreu de um jornalista que saiu da zona franca de Manaus, da fábrica da Honda, e veio pilotando a CG Bolinha até São Paulo. Saiu do Amazonas, de lá da fábrica da zona franca, e veio pilotando. E a moto não teve nada, não quebrou nada. Não teve problema nenhum. Ele teve só uma situação lá, que agora não me recordo, e ele teve que fazer só, acho que, não sei se for um pneu, foi uma coisa boba, assim, mas não teve que fazer troca de óleo, não teve que fazer nada disso. Então, só comprovou que a CG é uma moto durável. E a grande revolução do motociclismo brasileiro se deu com essa motocicleta. Então, por mais que eu critique o motor de plástico 160 da Honda, que merece a crítica, mas a gente não pode deixar de olhar para trás na história que a Honda fez aqui no Brasil. O motociclismo no Brasil, ele é baseado na Honda. É verdade. Por mais que os comedores de picolé de chuchu fiquem irritados, os iamarreiros fiquem chateados, e os comedores de asa de frango fiquem enaltecidos, se sintam ao máximo, mas é verdade. Quem elevou o motociclismo no Brasil e quem realmente trouxe uma moto confiável para o Brasil, que até então as marcas eram marcas importadas e que existia toda uma dificuldade para você ter reposição de peças e tudo mais, e motos que não eram tão confiáveis assim, mas quem trouxe isso foi a Honda com a CG. Então, daí que vem, lá dos anos 70, 75, 76, que vem a história do Honda é Honda. E aí a Honda, ela se espalha pelo Brasil, como você vê e você já falou, e eu repito aqui sempre, nos rincões do Brasil você acha qualquer loja Honda e tem peça. E daí vem a história. E isso se deu até a segunda metade, a primeira metade da segunda década de 2000. E aí quando vem esse motor 160. Aí acabou. Quando entra o motor 160, que a durabilidade do motor, ele cai pela mais do que a metade. A moto deixa de ser confiável, a Honda visa mais a lucratividade em girar peças. A moto, ela deixa de ser aquela referência. E aí dá espaço a uma marca que sempre teve motos duráveis, que até então não tinha o holofote, porque a gente sempre soube que motos Yamaha são motos duráveis, mas a Yamaha, ela não está presente em todos os lugares no Brasil. E até um certo ponto, depois de 2010, a Yamaha começou a mostrar. E aí quando a gente fala de peça original. Porque a Honda, ela tem uma base instalada muito grande. O que é base instalada? São os consumidores. Quantidade de pessoas que comprou essas motos. Isso é chamado base instalada. E essa base instalada é que faz a diferença nas motos Honda. Por quê? Com tanta gente com moto Honda, com a base instalada, que a gente chama base instalada também, a mesma coisa dos videogames. É isso que faz com que um Xbox, um Playstation, venda bastante, e que até haja subsídio no preço dos videogames, porque já existe uma base instalada grande. A gente faz com que software houses, as empresas que fazem e desenvolvem jogos, façam jogos para essas duas plataformas. Então a gente trazendo no motociclismo, por que que na Honda a gente tem uma grande quantidade de empresas fazendo peças paralelas? Lembrando, paralelo não quer dizer baixa qualidade. Paralelo que não é original. Por que que nós temos muitas empresas fazendo peças paralelas para as motos Honda, CG? Porque a base instalada da Honda é gigantesca. A Honda detém de mais de 80% do mercado. Então essa base instalada faz com que a Honda seja infinitamente mais interessante para essas marcas desenvolverem peças paralelas. E aí vem mais um conceito que Honda é Honda, porque você acha peça em qualquer lugar, inclusive na padaria. Então vem mais uma dessa. E aí quando a Honda deixa de produzir uma moto interessante na primeira metade da segunda década de 2000, a Yamaha vem, começa a emparelhar os preços de peças originais. Hoje não tem mais essa questão de que peça Yamaha é mais cara do que Honda. Quando você vai na concessionária Yamaha, olha a peça original e vai na concessionária Honda, Honda e Yamaha é a mesma coisa. E a Yamaha começou a oferecer motos que já eram duráveis, mas muito mais duráveis com itens mais interessantes do que a Honda. Mas historicamente, aí vou chegar no ponto, as motos Honda são mais potentes e tem mais torque do que as motos Yamaha de baixa cilindrada, dessa faixa aí entre 150 e 160. Então sempre foi assim, com exceção dos motores dois tempos. Não estou falando de um motor dois tempos. Quem citar, mas tem um motor dois tempos, na época dos dois tempos, não estou falando disso. Estou falando de motores quatro tempos, que para a Yamaha começou a partir dos anos 90 aqui no Brasil. Final dos anos 90 na realidade, início dos anos 2000. Então tem pouco tempo. E aí, para finalizar, motos Honda sempre tiveram mais torque, mais cavalaria nessa faixa de cilindrada de 150 a 160. Sim, é verdade. Então toda essa história de que moto Honda é mais forte do que moto Yamaha é verdade. Se você tomar como base o motor 160, que eu faço, a minha crítica ao motor 160 é única e exclusivamente somente pela durabilidade do motor. Pela baixa qualidade de construção desse motor, que faz com que ele dure pouco. Se você prestar atenção entre o motor Honda e o motor Yamaha, o motor Honda tem mais cavalaria, ele tem mais torque, ele é mais econômico do que o motor Yamaha. Por exemplo, da Facto, da Fazer. É verdade. Então por isso que você tem uma base instalada, um monte de fanboy da Honda, levantando e continuando com esse bordão. Honda é Honda. Só que nos tempos de hoje, não dá mais para você falar que Honda é Honda com esse motor de plástico. Não dá, infelizmente não dá. Mas eu repito, o motor de plástico da Honda, ele tem maior cavalaria, maior torque, mais conforto, o conjunto da moto é mais confortável, e a moto, ela é muito econômica. Mas, o que o brasileiro precisa hoje? Ele precisa de durabilidade. A gente não tem dinheiro. Não adianta você pagar 15 mil reais, que é muita grana, para uma moto que você vai ter que fazer retífica, a cada 60 mil quilômetros. E essa base instalada, que tem muitos fãs, e muitas pessoas, que ainda vivem lá nos anos 2000, até 2010, achando que, acha peça em qualquer biboca, e que ainda assim vale a pena você fazer 3 retíficas de motor, enquanto com o Yamaha você só faz, você só, na realidade o motor Yamaha não faz retífica, você tem que trocar a peça. Mas enquanto um motor Yamaha dura 200 mil quilômetros, você faz 3 retíficas no motor Honda, ou mais, até 4 retíficas. no motor Honda. Então, é real isso que você ouviu, não é mentira, não é uma fábula, é verdade, mas infelizmente a Honda, ela perdeu muito da qualidade da sua moto, a partir desse motor 160, em relação à durabilidade. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.